O pessoal tem uma função nova do Call of Duty Modern Warfare 2 que ninguém tá falando, eu não sei porquê, mas é uma baita de uma função muito interessante e é uma mão na roda pra todo mundo que joga no PC, principalmente pra você que tem um PC mais fraquinho. Eu tô falando, pessoal, da análise de parâmetro, que é basicamente um benchmark dentro do COD, não, literalmente é um benchmark dentro do COD. Isso aqui vai estressar o seu CPU e a sua GPU pra que você tenha uma noção tanto da performance que você vai ter como dos seus gargalos, o que que tá faltando, o que que tá sobrando. E te dá a opção também de saber exatamente o peso de cada uma das configurações que você faz no jogo. Por quê? Você muda uma função, vem aqui e faz o teste, muda outra função, vem aqui e faz o teste e você vai saber exatamente como o jogo vai rodar na sua configuração. Antes no Warzone era muito complicado de fazer isso pra não dizer impossível, porque quando você cai num lobby e faz um teste de FPS, você nunca vai ter dois resultados iguais. Porque depende de quantas pessoas caíram perto de você, de como essas pessoas caíram ali, se tá tendo alguma trocação perto de você. Mesmo que você faça exatamente o mesmo roteiro, o mesmo percurso, você vai ter resultados diferentes em cada uma das rodadas. Isso impede que você tenha um método de análise mais preciso. Com esse benchmark, que é um caminho fixo, que o jogo repete diversas vezes, você consegue saber exatamente o peso de cada uma das configurações e otimizar o seu PC, a sua máquina, pra que você tenha o melhor desempenho possível, ainda vendo visualmente como vai ficar na prática rodando. E daqui a pouco acaba esse teste e essa já é a melhor configuração que eu consegui fazer pra minha configuração. Lembrando que eu não queria só FPS, então eu aumentei um pouco a resolução das texturas, aumentei a resolução do jogo, tô rodando em Quad HD com DLSS e algumas coisas ali no alto. Isso me deu uma boa média de aparência, beleza e desempenho. E aqui ele te dá o resultado completo, certo? Você vê aqui que eu tenho 4% de gargalo da CPU, provavelmente porque eu tô gravando esse vídeo, né? Fiquei com a média de 161. O meu frame mais baixo foi 111, que é um resultado excelente. O quinto mais baixo, 125. Então, assim, você tem aqui a temperatura da placa, o drive, tudo. Tem que você tirar um print dessa tela aqui e ir comparando com todos os outros resultados e ver qual que é o melhor resultado pra vocês. São uma ferramenta sensacional, passou da hora de ter no COD e agora tá aqui disponível pra que todo mundo use. Espero que venha também uma versão pro Warzone, pra que a gente possa ter uma métrica com mapas de maior escala também. Mas é isso, tá aqui, galera. É bom, usem. É só isso, pessoal. Esse vídeo era curtinho mesmo, era só pra passar esse recado pra vocês. Pessoal, a gente tá chegando em mil inscritos, então deixa o like, se inscreve, ajuda a divulgar o canal que a gente tá crescendo. E espero muito que esse lançamento do MW2 seja o nosso momento, sei lá. Enfim, é isso. Obrigado por assistir.